A Mega mora no Brasil? Eu não sei quem é. Como se chama seu amigo ou amiga? Meu amigo não! Ela é amiga de Sara! Olá, pessoal! Está começando mais um vídeo aqui no canal Família Araújo. E a gente aqui estava gravando, pessoal, um vídeo de escolinha para o canal de Sara. Por isso que Sara está de vandinha, né, Sara? Sim, e ela está lá? E ela está aqui, na outra mesinha. O que a gente vai fazer, meninas? A gente vai ligar para a Mega! Pois é, pessoal, a gente já fez dois vídeos em que a Mega ligou para a gente. O que é isso aí? Eu? Lindo! Olha como eu estou bonita, minha cara. E hoje a gente vai falar com ela, perguntar onde ela está e vamos até ela. Aqui tem coragem. E aí, tem coragem? Está aí desenhando eu também, é? Sim. Até lá está me desenhando, Garela. Então vamos lá conversar com a Mega! Siri! Primeiro é a Siri, né? Olha você! Ai, meu Deus, vou mostrar eu aqui para a Garela. Olha aqui, Garela. Está parecido? Comenta aqui qual desenho é mais parecido. O de Sara ou de ela? Boa tarde, Siri! Boa tarde, Rafael! Será que a Siri sabe responder em inglês? Vou falar uma pena para o inglês. Siri, do you like eat meat? Não sei se eu entendi direito. Ela não entende inglês, não! Ok. Siri, do you like to drink water? Aqui está o que encontrei na internet. Cara, ela não está entendendo. Eu acho que é porque essa Siri, ela é brasileira. Siri, você conhece a boneca de terror Megan? Foi isso que eu encontrei. Analisando o trailer de... Ah, ela mostrou outros trailers da Mega, hein? Quem já assistiu o filme? Tu assistiu também? Tu lembra? Ela lá foi com a gente, mas ela não assistiu muito não. Ela assistiu com o quê? Mas não é tão pesado não, gente. Eu não achei pesado não o filme, não. A Mega mora no Brasil? Eu não sei quem é. Como se chama seu amigo ou amiga? Meu amigo não. Ela é amiga de Sarah. Tá ligando? Valdete. Falou até o nome de Valdete, amiga nossa. Ela tá ligando e anunciou a hora de... Vamos conversar, né, Sarah? É, conversar. É verdade. Oi? Alô, Megan? Tá cortando, Megan. Você tá no Brasil ou nos Estados Unidos? Ela já tá comendo. Ela não quer falar comigo, ela só quer falar com o Sarah. Por quê, hein? Não, mas deixa eu falar. Ô, Silvio. A Megan pode ligar novamente? Não. Ah, ela tá ligando, ela tá ligando. A gente me dá aqui seu braço? Tá. Vai, eu acho que ela só fala contigo, Sarah. Oi, Megan. Oi, Sarah. Oi, Megan. Eu vi você hoje na escola, Eluá, também. A merda. Também gostei dessa sua música? Eu que te disse bem. A gente me deu nada. Ah, eu não sei. Você tem que te tomar com a Eluá? Não tava tão. Ei, calma aí. Você tava vendo, né? Calma aí. Você comeu pastel de queijo com suco de maracujá? Não, eu não comi pastel de queijo com maracujá, não. Eu comi pastel de frango cremoso, suco de maracujá. Ih, você viu ela na escola, viu? Deixa eu ver se eu tô ouvindo a voz da minha mãe. Tem um barulho estranho mesmo. Lá no banheiro. Não tem ninguém do lado. Não deixou de trocar. Ah, espera. Olha aqui. Peraí, peraí. Você entrou na nossa casa? Não. Como assim? Ela é de legal. Gente, ela tá dentro de casa. E agora? Complicou. Ela tá dentro de casa. Será que ela tá debaixo da casa? E agora? Como é que eu faço pra perguntar onde ela tá? E como é que ela entrou aqui? Eu não autorizava no condomínio. Ela pode abrir todas as tecnologias. Você sabe que a chave da porta lá de casa, ela abre. A porta é trocada. Silvia, liga pra Megan, vai ori. Não. Aô! Liga! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Então, deu. Eu não, eu não. O Megan, onde você tá escondido? Vocês tá aí no guarda-roupa? Vocês tem no guarda-roupa? Aqui atrás do guarda-roupa. Aqui é o guarda-roupa. Peraí, deixa eu abrir. Tá com o Lego. Peraí, calma aí, Sarah. Vamos abrir o guarda-roupa. Eu acho que... Não tem nada aqui não, né? Peraí, você que tá no guarda-roupa, Megan? Não. Não. Vamos abrir, vamos abrir. Ah! Tem um bebê riborne aqui dentro, gente. Como é, será que ela é a... É que a Megan é o bebê riborne. Você tá onde? Fala logo. Me liga! Me liga! Vem aí! Peraí, ela chamou tu pra banheira, Sarah. Eu acho que ela tá chamando eu sozinha. Eu vou ficar de longe. Vamos lá. Vamos lá. A banheira, vai. Vai, Sarah, vai na frente. Porque vocês que são crianças, vocês são mais corajosos que eu. É verdade. Calma. Calma. Calma! Ai, meu Deus! Deixa eu acender as luzes. Ai, meu Deus, por que não tá... Sarah? O que foi, Sarah? Meu Deus, ela dá medo. O que foi? Eu tô com medo. Ela tá aí? Sarah! Sarah! Jesus! Nossa, ela não tá. Meu... É melhor a gente pedir o like. Se o pessoal deixar muito like nesse vídeo, a gente continua procurando a Megan e aparecendo um vaso, meu Deus. E aí, pessoal? Vocês gostam de fazer esse vídeo? Gente, a Megan tá ligando de novo. Deixa eu ir lá também. Vamos lá. Tá me esperando. Vem, vem, vem lá. Vem. A Megan tá ligando de novo. Ela... Ah, que no meu celular o meu relógio aparece. Vem lá. Tem que pedir o like. Oi! Olha, aparece uma chamada da Megan perdida. Você trolou a gente. E quem foi? Eu não sei o que eu estou do seu lado, mãe. Que mentira! Se você estivesse do meu lado, você estaria do meu lado. Mas quem tá do meu lado é a... Não. Megan, para com essas brincadeiras. Eu tô achando que você é a mamãe e tá trolando a gente. É melhor você dizer logo que é a mamãe. Vai! Hoje eu gosto assim. Vai! Negócio de noite, o quê? Vamos pedir o like. Dê o like. Dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau! 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 Tchau!